Ainda sobre esse assunto, vamos falar sobre a BR-376. A gente acabou de ouvir o especialista divulgou um estudo sobre como prevenir acidentes nas estradas. E nesse momento, a BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina está totalmente fechada devido ao acumulado de chuva. De acordo com o CIMEPAR, o volume de chuva atingiu mais de 50 milímetros nas últimas 24 horas. E com o tempo instável, volta o risco de novos deslizamentos na mesma região do incidente do fim de novembro. Os motoristas que seguem sentido Santa Catarina estão sendo orientados a retornar à Praça de Pedágio de São José dos Pinhais ou ao posto da Polícia Rodoviária em Tijucas do Sul. Os motoristas que viajam sentido a capital devem fazer um retorno para Garuva. A gente tem imagens da operação de retorno sentido São José dos Pinhais gravadas agora há pouco para quem nos acompanha pelo YouTube. Para quem está na FM, nos carros inclusive, mostra ali a grande fila, ali naquele posto da PRF, no sentido, claro, Santa Catarina, que fica bem no início da século, óbito 662, esse posto ali. Então, tudo parado, está bloqueado. Você que está nos escutando no carro nesse momento e vai para Santa Catarina, não use a 376, vai ficar parado na estrada. Então, se possível, cancela a viagem. Se for imprescindível, já procure caminhos alternativos da consulta concessionária para que você não fique parado na estrada. De acordo com a PRF, a interdição é preventiva, com base nas análises feitas pelos geólogos e engenheiros. Em nota enviada ao ERN Opinião, a assessoria da Polícia Rodoviária Federal reforçou que, abre aspas, o nível de 500 milímetros de chuva pode agravar o risco geológico no talude. Fecha aspas. Você vê, escola, que agora, agora apareceu o monitoramento. Agora apareceu. Quando estava, onde estava o monitoramento, a gente não sabe há cerca de duas semanas, de 20 dias, né? Foi dia 28 de novembro o deslizamento ali naquela região e mesmo com essas fortes chuvas, a estrada da Graciosa foi reaberta por volta das 3 da tarde de hoje. Nós também temos imagens da reabertura da BR3, perdão, da rodovia ali da estrada da Graciosa. Lembrando que é para veículos leves, caminhões estão proibidos, até porque não se passa caminhões muito pesados ali na estrada da Graciosa. Mas é um sistema pareciga até as 6 da tarde e a partir das 6 da tarde bloqueia tudo de novo, porque não tem sinalização, não tem iluminação. E a estrada da Graciosa, ela é uma estrada recreativa, vamos dizer assim. Estrada Parque, né? É, uma estrada parque, uma estrada recreativa. Inclusive, falando sobre esses assuntos, Marques, trata da Graciosa liberada, ok. Vai dar um respiro, um desafogo para o pessoal de Morretes, Antonina, que também estava sofrendo com a não chegada de turistas. Mas, olha só, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual informa agora à tarde, acaba de enviar um informe para a imprensa dizendo o seguinte, que está proibida ou proibido o tráfego de caminhões com mais de 26 toneladas nas rodovias que dão acesso à Bahia de Guaratuba, o ferry boat. Os condutores estão sendo orientados nos postos policiais de Coroados, Alexandre Pontal do Paraná. Quanto a essa limitação, portanto, você já pensou a quantidade de caminhão parado nas estradas hoje? E os caminhões que movimentam a economia. O Brasil tem um sistema logístico totalmente baseado no transporte rodoviário e quando você fecha isso, você trava a economia. Aliás, escola, é que é muita coisa para debater, mas essa é uma outra vertente desse debate. O Brasil tem que buscar formas alternativas até para poderem elas todas juntas, quando uma falha, a outra pode funcionar. O Brasil não discute ferrovias, por exemplo, há muito tempo. Eu sempre falo aqui, a ferrovia que liga. O Brasil é o segundo maior porto do país, foi feita pelo imperador. Nunca mais teve nenhum investimento nessa área, pelo menos aqui na região sul do Brasil, de verdade. Agora tem uma discussão ainda que está iniciando sobre uma law of the West, com um novo desenho, inclusive, na Serra do Mar. Mas, assim, foi isso há muito tempo. Não tem que licitar, tem que fazer um monte de coisa. Vai muito tempo ainda. Então, o Brasil tem que discutir novos modais, cabotagem, por exemplo. No Brasil, até ano passado, não podia ter cabotagem. Cabotagem é que, sim, você embarca em Paranaguá e desce em Santos. Você embarca em Santos e desce no porto lá do Recife. Isso não podia ser feito, o transporte marítimo interno. Tinha uma série de amarras. Agora há uma lei que liberou isso, está começando a enganar. Então, a gente dependia só do transporte rodoviário. E aí, a natureza, às vezes, prega as suas e a gente fica parado. Então, é importante também, além da questão de segurança viária, nas estradas, precisa ter alternativas de modais diferentes para que, quando aconteça isso, a gente tenha opções. O Ed Wilson Oliveira, aqui na nossa live, está dizendo o seguinte. Boa tarde, Marques, cola. Se for para fechar as estradas, segurasse as pessoas na região do Pedágio e não no meio da serra. Ed Wilson, o que está acontecendo é que quem já tinha passado do Pedágio está sendo orientado a voltar no posto da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 662, ali no posto de Tijucas do Sul. Mas quem está no Pedágio já nem passa mais do Pedágio aqui em São José dos Pinhais para quem vai do Paraná para Santa Catarina. E quem vem de Santa Catarina para o Paraná, o bloqueio começa mais ou menos ali no quilômetro 1 da BR-101 ou até, no máximo, Marques, no quilômetro 669, que foi onde aconteceu o deslizamento do dia 28 de novembro. A operação bloqueio, não sei como eles estão chamando essa operação, ela aconteceu agora, no início da tarde. Portanto, quem já estava no trajeto, chegou até um certo ponto e aí já não podia mais passar de um trecho determinado ali pela Arteres e pela Polícia Rodoviária Federal. É isso, mas o ouvinte está certo, quando ele reclama, que às vezes falta informação mesmo. No mundo todo, tem aqueles painéis com dados móveis que avisam lá, rodovia interditada, ou a bloqueia na pista, a sua viagem vai demorar tanto tempo. Aqui no Brasil, só algumas rodovias adotam isso. Isso devia ser padrão, principalmente para a concessionária. Deveia ser obrigado a colocar isso, porque isso é uma informação até básica para o motorista. Então, tinha que se investir mais nisso. Muita gente reclamou disso, escola, assim, lá na BR-277. Não tinha um policial rodoviário para orientar o tráfego. Não tinha uma placa dizendo vai demorar tantas horas a sua descida de serra. Não tinha um pedido de desculpas. Acho que até agora não colocaram. Os ouvintes que estão aí na BR-277 podem nos contar, inclusive, se há algum pedido de desculpas. Sabe aquela famosa desculpe pelo transtorno? Nem isso. Até agora, nem isso. No dia que eu desci semana passada também, não havia ninguém orientando o trânsito. E a gente recebeu até uma nota dizendo que as obras estavam acontecendo lá. Eu não vi ninguém trabalhando. Havia, sim, contêineres ali na região do deslizamento, no quilômetro 42. Mas obra mesmo, só se elas eram invisíveis, porque eu não vi. eu não vi. Então, eu não vi. eu não vi. eu não vi. E aí